Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, iniciando então mais uma aula nossa sobre os fundamentos da teologia, aquilo que a gente diz que é vital para a gente não só compreender, amado, porque assim, o curso de teologia, se ele tem só uma proposta de entender, um entendimento sobre teoria e não busca aplicar a vida, então fica uma coisa sem sentido. Então, a gente sempre tenta aplicar a teoria ou entender a teoria, melhor dizendo, e aplicá-la à nossa vida, para a gente, inclusive, fazer as coisas na convicção, por que a gente faz, por que a gente vive assim. A nossa fé, ela pede, ela pede, diz que toda ação exige uma explicação. Então, na teologia, a gente tem aí essa fala, toda a ação exige uma explicação, ou seja, por que que faço isso? Por que que vivo assim? Por que que agio dessa forma? Então, a gente explica o porquê. A gente dá aquilo que Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz que é para a gente dar. A razão da nossa esperança às pessoas que perguntarem por que disso. Por que que vocês vivem assim? Por que que vocês acreditam nisso? Por que que vocês têm essa proposta de vida? Por que que vocês têm a opinião sobre isso, sobre isso? Então, esses porquês a gente vai respondendo, né? Então, a gente faz, não só faz, mas explica por que que faz. Essa fé consciente, né? Esse entendimento que Paulo diz, por exemplo, que precisa ser transformado. Então, é compreensão, entendimento, né? É muito bom quando a gente não é alienado. Ah, eu creio em Deus. Creio por quê? Porque, não sei, eu creio e assim e tal. Não é por aí que o Evangelho nos ensina, né? O Evangelho pretende, de fato, restaurar tudo aquilo que pertence ao ser humano. E uma das coisas que pertence ao ser humano, aliás, que é peculiar do ser humano, é o pensamento, é a reflexão, né? É o diálogo, é a expressão de ideias, é o arra... Eita, e agora? Será que vai sair a palavra? Arrazoamento. Arrazoar, né? É o arrazoamento do negócio, né? Então, somos nós que temos essa propriedade. Os animais não têm isso, né? Então, é por isso que o Evangelho, ele vem de fato para nos dar a mente de Cristo, como Paulo, em 1 Coríntios 2,16, fala. Nós recebemos a mente de Cristo. Mesmo Paulo, em Colossenses 3,1, diz que é para a gente pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, né? Mas nessa busca do entendimento, né? Em tantas outras passagens, ele vai remeter sempre ao entendimento, à compreensão, à consciência e tudo mais. Enfim, falado isso, a base que nós estamos hoje, ou que vamos hoje discutir, é algo que é fundamental também. Não é periférico, não é uma coisa assim, né? Porque a gente já aprendeu. Que tem coisas que o Evangelho ensina, mas não tem um impacto na salvação, na formação do caráter, né? E talvez não vai ter uma implicação na vida em si, em prática. São coisas, são pormenores, né? Mas tem coisas, não. Que se a gente não compreender, se a gente não entender, se a gente não aplicar a vida, aquilo pode, de fato, nos prejudicar a nossa qualidade de vida espiritual aqui nessa vida e talvez afetar, inclusive, a eternidade, que é uma coisa muito mais grave, né? E uma dessas coisas, ou uma dessas bases que a gente precisa entender muito bem e que afetará a nossa vida se a gente não compreender e viver com compreensão é essa base que é igreja, o conceito de igreja. O que é igreja? Eu coloquei essa pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder. O que é igreja? Falei, nossa, André, mas é tão simples, é tão óbvio. Precisa estudar isso? Precisa ser compreendido dessa forma? Sim? Sim. Sim, principalmente nos dias de hoje, porque nós temos dois extremos, né? Dois extremos, deixa eu só silenciar aqui o microfonezinho, evitar o ruído, pronto. Nós temos dois extremos a respeito da compreensão de igreja. Nós temos o extremo, nós temos o extremo daqueles que vão para um lado dizendo o seguinte, eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso viver com ninguém, eu sirvo a Deus sozinho na minha casa, e eu e Deus, e acabou, e não tem mais essa necessidade, não tem, isso não presta para nada, enfim, aqueles extremistas, né? Aqueles que vão para um extremo, desprezando tudo o que se refere à igreja, contexto de igreja, proposta de igreja. Aí você tem outra ponta, outro extremo, que são aqueles que colocam um peso muito grande, que se a pessoa, ela não se dedicar à igreja no sentido da instituição, se não participar de todos os cultos, se não fizer tudo ali, né, se tal, não ter a frequência, aquela coisa toda, ela também está desviada, ela é uma pessoa que, ela vai ter prejuízo. Não, nem um extremo e nem outro extremo. Então a gente precisa entender, primeiro, o que é a igreja biblicamente falando? A igreja, ela, no Novo Testamento, principalmente, né, que é o que vai tratar mais dessa realidade, não se refere a um prédio, a uma denominação específica, tá? Não se refere, de fato, a essas tradições, né, denominacionais que nós temos. Quando a Bíblia fala de igreja, o Novo Testamento vai falar de igreja, que ela é constituída em uma cidade, igreja que ela é um ajuntamento de pessoas em uma casa, grande ou pequena, ou seja, né, nunca se refere àquilo que nós nos referimos. Então quando a gente fala assim, ó, vamos para a igreja hoje, o que que a gente entende? Vamos para um local, né, onde lá vai ter um culto, é um local estabelecido e tudo mais, né, seja um prédio, seja um salão, enfim. Então é isso que a gente sempre compreende quando ouve, vamos para a igreja. Mas biblicamente falando, a igreja, ela não se constitui no prédio em si, não é aquela denominação. A igreja são pessoas, né, resgatadas pelo sangue de Jesus, pessoas que são regeneradas, gente que tem comunhão com Deus e uns com os outros. Então a igreja, a gente vai perceber aqui que é muito mais do que, aliás, a igreja local, é o agrupamento de pessoas. Então eles podem se reunir num templo, não tem problema. E é templo, não é igreja, né. Podem se reunir em uma praça, esse mesmo povo aqui, esse mesmo grupo, ali vai ser a igreja da mesma forma. Podem, de repente, lá, de repente o irmão tem um sítio muito grande, comporta lá 200 pessoas, se aquele povo se reunir naquele sítio, eles são igreja. Então não é o local que define, não é? Não é a forma de se reunir que define igreja. A igreja é definida por pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. nasceram de novo, vivem em comunhão com Deus e uns com os outros. Basicamente é isso. Mas é lógico que a gente tem muita coisa aqui pra falar e definir, né. E eu escrevi algumas coisas aqui, tá, pra ver se a gente consegue tá compreendendo um pouco melhor. Então a pergunta que eu fiz é, o que é igreja? E aí vamos nas tentativas das respostas, né. É a comunidade, olha, é a comunidade, então as palavras elas fazem todo sentido, tá. Comunidade quer dizer um grupo de pessoas que partilham em comum alguma coisa, ou tem coisas em comum, é comunidade, né. Então o que é igreja? É a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. Então olha só. Então quando a gente lê Efésios capítulo 5, versículo de número 25, a gente vai ter a seguinte fala de Paulo aqui, né. Então Efésios 5, verso 25. É um recorte, mas tá dentro do contexto, né. Então diz assim, Paulo dizendo a respeito da igreja. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ó, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o que é a igreja, né, ou quem é a igreja? São aqueles por quem Cristo morreu e resgatou, né. O capítulo 16 de Mateus, verso 18. Vamos lá pra Mateus. Capítulo de número 16, verso 18. Talvez um dos textos mais conhecidos, né, pra se falar de igreja. É esse aqui, mais clássico, né. Então Mateus 16 e 18. A igreja, ela é criada, olha aqui ó, mantida e guardada por Cristo. A igreja é criada, então a gente entende aqui que ela se origina em Deus, em Cristo aqui, né, no texto. Então é criada por Cristo, ela é mantida por Cristo e ela é guardada, protegida por Cristo. Ele mesmo disse o seguinte, no verso 18 do capítulo 16 de Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então olha aí, coisa interessante. Ela é criada, ela é mantida, né, edificada e ela é protegida, ela é guardada por Cristo. A ponto de os demônios, o poder infernal, a fúria humana não prevalecerá sobre a igreja, porque é Cristo que a protege, né. A igreja, ela não é dependente de forças e recursos humanos, tá, ela é guardada, ela é mantida, ela é protegida e ela é originada pelo próprio Cristo. Isso quer dizer que a igreja, ela é triunfante, ela sempre vencerá. A igreja nunca perde batalha. O que perde batalha são pessoas e muitas vezes estão inseridas em movimentos religiosos, evangélicos, né, e aí essas pessoas elas podem fracassar. Mas a igreja de Cristo, repito, que é constituída de todos os salvos em todos os tempos, esses nunca, jamais perderão nenhuma batalha, porque estão em Cristo e por estar em Cristo são igreja. A palavra igreja, né, no grego lá, é eclesia, significa chamados para fora. Então, como é de origem grega, os gregos, eles usavam essa palavra igreja para se referir a pessoas que eram convocadas para sair ali, né, do contexto da cidade para uma reunião. Então, olha só, eram convocados, eram chamados para fora, para uma reunião, né, então era um grupo de pessoas que eram convocadas, tá certo? Então isso é igreja. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, porque a palavra igreja, como a gente falou, não se referia a um templo, nada dessa questão, e sim a um grupo de pessoas que eram convocadas, que eram chamadas. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, quer dizer, o meu povo, que eu estou separando, que eu estou chamando, né, para fora. Fora do quê? Fora dessa vida que ofende a Deus, da corrupção moral, fora desse sistema corrupto, injusto e governado pelo próprio Satanás, como a Bíblia diz que o mundo já está maligno, ou seja, de sistema, então só para a gente entender o que é igreja, tá? Aí eu coloquei aqui também, ó, outras definições. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, tá bom? Aqui é que eu estou empolgado e eu tenho um bocado de coisa para passar para vocês. Mas vamos lá, vocês estão anotando aí, se eu estiver muito ligeiro, vocês falam, calma, André, reduz aí, vai para a terceira, para a segunda, está na sexta direta, na descida ainda. Vamos lá. Então, igreja é o corpo místico de Cristo. Essa palavra místico, né, acho que eu já falei para vocês, tem pessoas que ficam meio desconfiadas de usá-la. Por quê? A palavra místico, ela geralmente se refere ao misticismo, ao esoterismo, né, a coisas desse tipo. Mas a palavra místico nada mais, nada menos é do que simbólico, tá? Então a igreja é o corpo simbólico de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Ou seja, invisível, né, esse corpo invisível, simbólico de Cristo, porém se manifesta visivelmente, tá? Então é invisível porque só Jesus sabe quem de fato é, né? Então a gente se engana, não é porque pertence, como eu disse, a uma instituição religiosa, a um movimento religioso, evangélico, etc e tal. Não é porque, né, pessoas transitam nesse meio e aparentam ser um discípulo de Cristo, de fato são. Então só Deus, só Jesus a gente vai ver daqui a pouco e tem condição de saber disso. Então ela é o corpo invisível, místico de Cristo, porém se manifesta visivelmente, né? Em 2 Timóteo vai falar isso, né, que só Cristo é que sabe realmente quem pertence a ele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19. Olha o que Paulo diz a respeito desse ponto que nós estamos falando. Então 2 Timóteo 2,19. Então aqui a gente entende que nem todos aqueles que participam de um movimento religioso, de fato são a Igreja de Cristo. Ela é de origem divina, coloquei aqui também um ponto importante para a gente entender. Ela é de origem divina, como a gente falou, foi Cristo, né, foi Deus que a originou, que a criou. Mas é de composição humana. Então a gente tem essa questão, né, é de origem divina, mas é composta de pessoas falhas, embora resgatadas, salvas, mas essa composição humana, né, é o que eu coloquei aqui, ó, é um mistério, é um povo e é um pacto. Então quem é a Igreja ou o que é a Igreja? É de origem divina, composição humana, ela é um mistério, ela é um povo e ela é um pacto, é uma aliança, né, isso é a Igreja. Aí a gente vê quatro propriedades da Igreja. Isso aqui, amados, é um documento histórico, essa definição, ela é histórica, ela vem de séculos e séculos atrás. Aliás, os primeiros séculos ali da Igreja, os três primeiros séculos, foi, por assim dizer, conceituado. Quatro pontos, quatro aspectos da Igreja de Cristo. Então vamos lá, ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Então a Igreja de Cristo, ela é una, ou seja, só existe uma Igreja. Jesus não tem dois povos, tá? Paulo em Efésios capítulo 2, diz que dos dois povos, ou seja, judeus e gentios, Jesus fez um que é constituído de igreja, que é a Igreja. Então quem é a Igreja? É a unificação, é a união de povos que antes eram separados por não pertencerem à aliança antiga, porque quem pertencia ao povo de Deus eram aqueles que pertenciam à antiga aliança, ali do povo judeu, com aquelas leis, aquelas questões todas. Então você tinha os judeus e você tinha as outras gentes, que eram chamadas de gentios, as outras gentes porque eram gentios, ou melhor, os gentios porque eram outras gentes, que não pertenciam ao pacto que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó e etc. Quando Jesus morre, essa parede de separação, esses dois povos, isso está escrito lá em Efésios capítulo 2, tá bom? Depois vocês leem lá, acho que é do verso 10 em diante ou 11 em diante, me parece que é 11 em diante, né? Vai estar falando lá. Então os dois povos quebrou o muro de separação, a inimizade foi desfeita, Jesus veio e evangeliza a paz e um dos dois povos fez um. Exatamente isso está escrito. Então, é uma, é uma só, não existe duas igrejas, três igrejas, como eu falei. Nós confundimos muito essa questão de que, olha, você tem batista, você tem assembleia, você tem quadrangulado, você tem Brasil para Cristo, anglicana, metodista, presbiteriana, e igreja que não acaba mais de denominação, que ninguém dá conta mais de decorar nada, né? Milhares de denominações, eu acho que tem 14 mil denominações do Brasil, se não me falha a memória, 14 mil denominações, eu não estou falando de templozinho não, estou falando de denominações, mano, tá? Lá no, aqui eles estão registrados no CNPJ, né? Porque tem um bocado aí que é clandestino, então ninguém nem sabe como, o registro desses negócios aí não tem. Mas aqueles que são registrados, tudo mais, lá no CNPJ, aquela coisa toda, 14 mil denominações, não dá para decorar um trem desse, né? Mas enfim, então a gente não pode confundir, né? Tem muitos, muitas denominações, muitas instituições que se dizem ser igreja de Cristo, mas Jesus só tem uma igreja, então ela é una. Ela é santa, lembra do conceito? Santa, separada, né? Ela é distinta, ela de fato é convocada para viver de uma maneira que glorifique a Deus. Quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, verso 15, 16, alguma coisa assim, ele diz que Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Então a igreja, além de ser uma, apenas uma, ela é santa, ela é separada para o serviço e a adoração a Deus. Eu acho que a gente, acho não, nós falamos aqui sobre santificação, que é uma das bases, um dos fundamentos, né? Na teologia, santificação, foi isso, né? Então o que é ser santo? É aquele que é separado para o serviço e a adoração a Deus. Então o conceito de igreja é isso, é santa. Então uma santa é católica, outra palavra também que a gente, às vezes, pensa que não tem nada a ver com o evangelho, né? A palavra católica nada mais, nada menos é do que o seu significado de universal. Ou seja, a igreja de Cristo, ela está em todos os lugares, ou em todos os lugares que houver lá um povo resgatado por Cristo, ali é a igreja, então ela é universal, ela é católica. É uma, é santa e é católica, tá? Em todo o mundo você tem a igreja de Cristo. E ela é, aqui a gente colocou, apostólica. Por que a gente fala que a igreja é apostólica? Mesmo Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 20, ele vai dizer que a igreja de Cristo, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ela tem o seu fundamento, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, toda a igreja de Jesus, ela tem a sua base de ensino naquilo que os profetas e os apóstolos de Cristo, eles ensinaram, tá? Não há como ser igreja de Cristo se não seguir os ensinamentos do Novo Testamento dos apóstolos de Cristo. Então é por isso que a gente diz, ela é apostólica nesse sentido, tá? Então, una, santa, católica e apostólica. Isso são características da igreja de Cristo. Eu coloquei aqui também algumas observações que eu acho interessante a gente pensar nisso. Ela não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Só que ela é a expressão do reino. Ela está na linha de frente do reino, né? A palavra aqui, na verdade, é vanguarda. Então, olha só. A igreja não é o reino de Deus, mas é a expressão desse reino. É a vanguarda desse reino, é a antecipação desse reino e é sinal desse reino. Então, olha que coisa interessante. Porque o reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra e a instituição é outra. Eu acho que eu já falei isso pra vocês em outras ocasiões. Eu falo isso direto quando eu falo de igreja, né? É que eu tenho que ter três mãos e eu só tenho duas mãos, né? Aí aqui fica difícil pra mim, porque são três coisas, ó. Então, vamos imaginar aqui, ó. Igreja, não, instituição, instituição, igreja e reino de Deus, tá? Então, imagina que tem três mãozinhas aqui. A primeira, instituição. O que é instituição que a gente confunde com igreja? É justamente aquele prédiozinho que tem CNPJ, que tem um lugar lá, né, fixo, que tem dia que abre, que funciona, que tem lá uma placa, né? Então, tudo isso é instituição, instituição religiosa. A instituição, ela é um mal necessário pra viabilizar, pra tornar visível socialmente o corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês entenderam o papel da instituição? A instituição não é igreja, amados. Ah, derrubaram aquela igreja, fechou aquela igreja. Não, a instituição, a igreja de Jesus, não. Essa é a questão, né? A igreja de Jesus, ela tá ali, ó, na esquina, na rua tal. Não, a igreja não, lá tá o prédio. Agora, se o povo for pra lá, aí lá tá parte da igreja de Cristo, tá? Então, a gente precisa compreender isso. É bem simples, assim, mas a gente confunde. Porque a instituição não é igreja. A instituição serve a igreja. A igreja, ela não vive em função de manter essa estrutura religiosa, amados. Porque a igreja são pessoas. E são pelas pessoas. Foram pelas pessoas que Jesus morreu. Não pela instituição, não pela fama da denominação, não pelo líder que está lá representando alguma coisa. Não, amados. Isso aqui é prédio. É, como fala? É tijolo, não é? Quando Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele vai falar no verso 5, por exemplo, que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para oferecer a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Então, nós somos esses tijolinhos que Deus chama de igreja. Os seres humanos, as pessoas. Então, quando isso não é entendido, muitas vezes as pessoas são sacrificadas para manter a questão lá do prédio, da estrutura, tá certo? Eu tenho um livro aqui, excelente, eu não sei se eu já tinha falado para vocês. É esse aqui, tá vendo? A treliça e a videira. Vai ensinar justamente isso, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas isso aqui são uvas, né? E por trás aqui, ó, aqui você tem uma treliça. Não sei se todos sabem o que é treliça, as irmãs geralmente sabem, né? Porque gostam mais de planta, desses negócios, né? Eu gosto de planta também, tem as minhas aqui. Nem minha esposa que cuida, sou eu mesmo. Então, a treliça é uma estrutura de madeira que sustenta a videira. Então, o que é a treliça? Ela representa a estrutura, né? Para dar suporte à vida, que é representada pela videira, pela uva, pela fruta. Então, a gente chama a instituição de videira e de organização. E a igreja, nós chamamos de organismo, que são as vidas. É vivo. Então, a igreja é viva. A instituição é morta, porque não tem vida. É prédio, como eu falei. É administração, é essa questão visível, não é? Então, a gente não pode confundir essas coisas, Amato. Então, instituição, igreja. A instituição serve à igreja. E a igreja, ela tem finalidade nela mesma? Ela vive para ela? Jesus resgatou a igreja por causa da igreja? Não. A igreja serve o reino de Deus, que é maior do que a igreja. Então, o reino de Deus são todas as coisas criadas, Amato. Tá certo? Tudo que é criado é reino de Deus, porque está sob a soberania de Deus. Ele é o rei e ele tem o seu reino. Nesse reino, nós temos a maior expressão, que é a igreja, que expressa, ou deveria expressar, o reino de Deus. Como nós colocamos aqui, ela não é o reino de Deus, mas ela é a expressão do reino de Deus. Ela está nessa linha de frente do reino de Deus. Ela é a antecipação do reino de Deus, porque é uma maquete. Sabe uma miniatura? Então, ela é a miniatura desse reino. É sinal, ele mostra. Então, a igreja não é o reino de Deus, mas aponta para o reino de Deus. Mostra para as pessoas que o reino de Deus começa ali e ali é um sinalzinho do reino de Deus. Então, só para a gente entender. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Nenhuma igreja local, por exemplo, grupo de pessoas salvas ali, consegue expressar a totalidade do reino de Deus, amados. Não dá. É por isso que ali é um sinal. Aponta. Mostra. A gente sinaliza. Está certo? Tudo bem? Podemos continuar? Está tudo tranquilo até agora? Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Parece ser um negócio que faz bem mais sentido, amados? Sim? Bora lá. Anotei aqui o seguinte. Na igreja visível é constituída de gente com suas personalidades. O que é a igreja visível? É esse povo que se ajunta em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer tempo. Então, ali é a igreja visível. É ali que a gente vê, pelo menos, é o que os nossos olhos contentam. São aquelas pessoas ali na igreja e tal. Mas nessa igreja visível, nesse ajuntamento, como eu disse, é de origem divina, mas a composição é humana. Então, olha que coisa interessante. Na igreja visível é constituída de gente com suas personalidades, temperamentos, histórias de vida, situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. As palavras, conjuntura é tudo aquilo que compõe ali a realidade no entorno. Mas olha só. A igreja é constituída de uma diversidade absurda de diferenças, de pessoas, cada um com a sua história de vida, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Enfim, são pessoas únicas. Hospício, escola e cadeia. Isso quem fala é o Michel Foucault, um dos teóricos aí da sociologia. Então, três instituições sociais que querem tratar as pessoas como se elas fossem iguais. Hospício, cadeia e quartel. Cadeia, quartel e escola. Então, são quatro, né? Eita, eu me confundi agora. Vamos lá. Então, hospício, penitenciária, escola. E eu falei o que mais? É isso mesmo, né? Que eu acho que eu troquei, né? Cadeia e penitenciária, mas é a mesma coisa. A questão é, a igreja muitas vezes, amados, também quer fazer isso. Como se todas as pessoas fossem iguais. E não consideram que ali você tem cada um com suas características, né? Jesus, ele contou uma parábola que poderíamos pensar sobre essa realidade. Quando ele disse, olha, a semente cai em vários solos diferentes, né? Representando o coração humano. E naquele que caiu, deu bom fruto, né? Que é aquele que ouveu o evangelho e aceita o evangelho e frutifica. Mesmo esse que frutifica, um frutifica a 100 por um, outro a 60 por um e outro a 30 por um. Então, Jesus está mostrando, mesmo aqueles que recebem o evangelho, eles têm respostas diferentes porque são diferentes, né? Dão fruto, mas fruto de maneiras diferentes, em quantidade diferente, em ritmo diferente. Então, a gente não pode entender, amados, que igreja, todo mundo tem que ir no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Não, você tem níveis, aqui a gente, eu acho que eu anotei também isso aqui mais especificamente, você tem níveis de conversões mais intensas, você tem níveis de maturidade diferente, você tem gente que gosta de coisas diferentes, né? Então, quando a igreja fala assim, não, a música, todo mundo tem que gostar dessa música aqui, desse tipo de música, tem que ser desse jeitinho aqui. Todo mundo tem que se vestir com as mesmas roupas, roupas tem que ser também tudo assim, ó, desse jeitinho. Ó, todo mundo tem que ter tal comportamento, tem que gostar disso, não pode fazer aquilo e tal. Como coloca essas regras impositórias, né? Que diz muito mais respeito a questões pessoais do que doutrina, porque doutrina é uma coisa. Ensinamento bíblico é outra coisa que a gente já acho que viu também aqui, né? É uma coisa totalmente distinta. Mas essas imposições de preferências pessoais, um dia, um pastor, aluno, estava lá na sala de aula e tal, e eu perguntei qual é a música que Deus gosta, né? Eu falei, será que é? Será que Deus gosta de um reggae, um rock, um samba, um sei lá e tal? Eu disse, não, jamais, Deus não gosta dessas coisas, não. Eu falei, mas Deus gosta de um forró, aí tá de boa, né? Tá tranquilo. Pandeirão, triangulozinho, sanfoninha, aí vai de boa. Aí o corinho de fogo, tá tudo certo, né? Então Deus é nordestino? Deus é do forrózão, assim, tá tranquilo? Não, amados. Então, assim, isso é muito mais expressão da nossa cultura, daquilo que nós gostamos, e a gente atribui a Deus. Então são questões muito mais pessoais, de gosto pessoal, né? Então, assim, tem igreja que fala, não, o homem não pode usar barba, tem que usar assim, assado, e a mulher se cortar um teco do cabelo, aí vai pro inferno, se colocar aí. São questões muito mais culturais, né? E a gente precisa entender essa diversidade, amados, coisa boa. A gente tem que tomar cuidado com os exageros, com a futilidade, aquilo que a Bíblia chama de vaidade extrema, né? Vaidade de vaidade, coisas que a alma entregue à vaidade, mas vaidade por vaidade, o eclesiástico vai dizer, tudo é vaidade, né? Concernente à humanidade em si. São coisas passageiras mesmo, mas a gente precisa entender o que é prejudicial e o que não é, e a gente separar essas coisas. Então, igreja tem essa diversidade, glória a Deus por isso. Já pensou se fosse todo mundo soldadinho de chumbo? Aí a gente entra nessa categoria, hospício, presídio, escola e igreja. Todo mundo igualzinho, não é assim, amados. Então, igreja, ela é constituída dessa diversidade, ela está situada no espaço, no tempo. A igreja não é mais como era antes, glória a Deus. Lá, os homens tinham que usar chapéu há 50 anos atrás, né? A roupa social era porque a sociedade usava esse tipo de roupa, amados. É por isso que é chamado de social. Então, assim, André, então não deve usar? Não. Fio, é quem quer, usa. A questão é que a gente não pode impor aquilo, né? Para todo mundo, ué. Mas, enfim, só dei um exemplo muito simples para falar de tantas outras coisas aí que a gente não compreende, não leva em conta, né? Na verdade. Mas vamos lá. Então, está inserida a igreja, né? Ela, essa visível, a visível, né? Constituição de gente, com suas personalidades, temperamentos, histórias de vida, situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. Nem todos os que nela visivelmente estão, preste atenção nesse ponto aqui, ó. Nem todos os que nela visivelmente estão, ou seja, participam visivelmente dessa igreja local, visível, olha só, nem todos os que nela visivelmente estão, de fato, são igreja, tá certo? Então, nem todo mundo que participa desse movimento, dessa igreja visível, que a gente olha lá e fala aqui, ó, é uma igreja. Nem todos os que estão participando ali pertencem à igreja de Cristo. E eu coloquei aqui, nem todos os que são dela, são da igreja de Cristo, visivelmente estão nessa igreja local. Vocês entenderam, Amantes, a diferença aqui? Então, tem muita gente que participa de uma igreja, é membro, tem carteirinha, bate lá o carimbo, vai lá todo mês, toma ceia, tá num hall de membro, dá o dízimo, contribuição, tem uma função lá e tal, é frequente. Nem todo mundo que tem esse comportamento, pertence a tudo isso aí, de fato é salvo, é simples assim. É um religioso, faz tudo bonitinho, como manda o figurino. É igual o irmão mais velho do filho pródigo, né? O irmão mais velho do filho pródigo. Pai, nunca desviei, nunca saí aqui da igreja, nunca transgredi o mandamento teu, mas eternamente perdido dentro da casa do pai. Então, tem tanta gente que fala, estou na igreja desde que eu me entendo por gente, mas não é crente no sentido da regeneração. Porque a gente vê o Nicodemos lá em João capítulo 3, onde ele pertencia à igreja sinagoga. Ele pregava a palavra e era mestre, reconhecido por todos na cidade e admirado. E Jesus disse, você tem que nascer de novo, ou seja, você não é salvo, você não pertence à igreja de Cristo. Vocês percebam, amados, que uma coisa não garante a outra? Então, nela, na igreja de Cristo, nós encontramos diversos níveis de maturidade, como eu falei, de dons e de vocação. Então, olha só a diversidade que se tem. Todo mundo é líder, todo mundo profetiza, todo mundo fala língua estranha, todo mundo prega, todo mundo canta. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vocês leem depois lá do capítulo 12, verso 12, até o 28, se não me falha a memória, né? Ou seja, até o finalzinho do capítulo 12. Então, 1 Coríntios 12, verso 12, até o 28. Principalmente lá no finalzinho do 28, que ele vai falar, todos falam línguas, todos profetizam, todos curam, todos não sei o quê? Ele diz, não. Então, assim, você tem esses níveis de vocações, níveis de maturidade, de dons, né? Você tem essa diversidade. Todo mundo não é líder, todo mundo precisa pregar, não precisa cantar, enfim. Tem tantas outras coisas para exercer na Igreja de Cristo, que é essa comunidade dos salvos, só para a gente entender. Ela é essencialmente missionária. A Igreja de Jesus, uma Igreja bíblica, genuinamente bíblica, ela é essencialmente missionária. A Igreja, ela é essencialmente missionária. Quando a gente fala missionária, o que a gente pensa? Ah, é porque ela precisa ir em todos os lugares, anunciar Jesus também. Mas eu coloquei aqui em outros aspectos da missão. A missão, ela é expressada em cinco dimensões. Então, para uma Igreja ser genuinamente bíblica, ela precisa ser missionária, essencialmente missionária. E a missão da Igreja, ela se dá em cinco dimensões. Então, são palavras bem técnicas, mas eu vou explicando cada uma delas aqui rapidinho. Então, a primeira é coinônica, é com K mesmo, coinônica. A primeira dimensão da expressão missionária da Igreja é que ela é coinônica. O que isso quer dizer? A palavra coinonia, ela é traduzida por comunhão. Então, a Igreja, ela é essencialmente missionária, porque ela vive a comunhão, deve viver a comunhão dos santos. Tá? Nesse sentido. Infelizmente, infelizmente, por as pessoas não entenderem que a Igreja é uma, lembra? Lá atrás é una. Então, as pessoas, às vezes, as igrejas, as denominações, os movimentos, eles olham um para o outro e não conseguem se enxergar que pertencem ao mesmo corpo. Servem ao mesmo Senhor, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. E, assim, o livro de Efésios, ele vai, Paulo vai, falar a respeito do corpo de Cristo, que é a própria Igreja. Então, quando a gente lê todo o capítulo, ou principalmente, né, os quatro ou cinco primeiros capítulos, lá só tem seis de Efésios, toda a carta, na verdade, vai falar sobre o corpo de Cristo. Então, no capítulo 4, ele diz, ó, há um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, de todos, sobre todos e por todos. Então, só existe uma Igreja e ela deve viver na comunhão dos santos. Eu não posso olhar para um irmão meu, de outra denominação, que não é a minha, né, e não o considerar como pertencente ao mesmo corpo. Então, a Igreja, ela tem a dimensão missionária, ou melhor, essencialmente missionária, tem essa dimensão da coinonia, né, da comunhão, onde a gente encontra outros irmãos e tem um vínculo que nos une, que é o vínculo da cruz, que é o sangue de Jesus, né, que é o mesmo Espírito que nos faz clamar pelo mesmo Abba Pai, né, então ela é coinônica. Nessa coinonia, ela expressa a adoração a Deus. Então, isso que eu acho interessante. Então, de repente, eu não pertenço àquela denominação, vou ali naquela igreja, vejo aqueles irmãos lá, em comunhão com eles, eu vou adorar a Deus, me juntar com essa minha família da fé, né. Então, a Igreja, ela é missionária, ela leva a palavra de Cristo, leva a natureza de Cristo quando se vive em comunhão. João capítulo 13, verso 35, Jesus disse, disse o seguinte, Nisto me conhecerão, ou conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esse uns aos outros não é o povozinho lá que se reúne em uma denominação só, é uns aos outros, todos os discípulos de Cristo se amarem, né, a comunhão, a coinonia, e aí a gente adora a Deus nesta comunhão. Segunda dimensão aqui da missão da igreja, ela é didática, ela precisa ser didática, ou seja, a Igreja de Cristo deve ensinar a respeito de Cristo, tem que ser instrutora. A Igreja de Cristo, ela orienta, ela ensina de fato, ela é didática, né, Então ela tem uma ortodoxia, ela ensina a verdade. A Igreja precisa ter esse aspecto missionário de ensinar sobre Deus, ensinar sobre a Bíblia, ensinar sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a missão de Deus, sobre a trindade, as verdades da Bíblia. Então uma igreja que ela não tem um aspecto pedagógico, didático, que ela não se propõe a ensinar os seus membros, ela não está sendo genuinamente bíblicanados. Ela está falhando nessa missão de levar o amadurecimento a cada membro ali daquela igreja, né, então só pra gente entender como é sério e como falha uma igreja quando não dá importância, não dá prioridade ao aspecto do ensino, tá certo? Terceira dimensão da igreja, né, a missão que é expressada na terceira dimensão, ela é diaconal, então olha só, diaconia vem de serviço. A igreja, ela serve, e ela serve quem? Uns aos outros também, mas ela serve o mundo. A igreja, ela é serva de Deus, ela serve o mundo, e nós servimos uns aos outros. Então a igreja também, que é genuinamente bíblica, ela vai servir o mundo com os seus dons, talentos, né, e com tudo que ela possui, tudo aquilo que o Espírito Santo dota essa igreja. Ela deve servir ao mundo, deve ser um canal, uma mão de Deus pra abençoar o mundo, amados, tá certo? Então a gente precisa entender, a igreja bíblica, ela é missionária quando ela serve, né? Alguém disse, me perguntou assim, André, mas quando a igreja não serve, é porque não serve? Eu falei, é, não serve, quem não serve, não serve. É simples assim, quem não serve, não serve, ué. Mas vamos lá. Outra palavra aqui, bem técnica, né, mas que faz parte aí, a dimensão da igreja missionária, ela é querigmática, com K também, tá? Querigmática, eu vou passar, eu vou passar tudo isso, meu esboço aqui pra vocês no grupo lá, não se preocupe não que vocês vão ter aí tudo isso aqui escrito, mas vamos fazer suas anotações aí pra depois comparar e acrescentar, né? A palavra querigma, né, no Novo Testamento, vinha da língua grega, quer dizer anúncio, né? Pregação. Então lá em Marcos 1 e 14, se não me falha a memória, Jesus veio pregando o reino de Deus, né? Lá está escrito, no original lá, que é traduzido pra pregando, queriço, né, querigma. Então é querigmática, ela anuncia. A igreja, ela tem o papel de anunciar o Cristo, de pregar a todos a respeito de Jesus. Uma igreja evangélica que não prega o evangelho, embora vai deixar de ser evangélica. Então a gente precisa anunciar o Cristo, pregar o Cristo. Nós somos a voz de Deus pra falar a respeito do seu filho a esse mundo perdido. Então a gente não pode se fechar, não pode ser um clube social, sabe? Um grupinho, onde só, né, só cuida deles ali, só assuntos que só pertencem aos salvos. Não, amados. A igreja evangélica, ela precisa pregar o evangelho. Ela precisa falar da salvação dentro ali, naquele culto, porque a gente entende que pessoas virão naquele espaço litúrgico para ouvir o evangelho, quem não conhece o evangelho. Então a gente, nós cristãos, precisamos ouvir o evangelho e pregar o evangelho para nós mesmos e para os outros, principalmente, quem ainda não conhece. Então a igreja que ela não se propõe a anunciar a salvação, o plano de redenção, as boas novas de Jesus, ela também está falhando na sua dimensão missionária e ela não está sendo genuinamente bíblica, relevante e nem saudável, tá? Aí o último, que eu coloquei o último ponto aqui, a última dimensão, né, dessa expressão missionária é que ela é profética, a igreja é profética. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela anuncia o que vai vir, ela fala do futuro, da vinda de Cristo, no aspecto profético, ela também denuncia o pecado social, o pecado individual, o pecado nacional, o pecado estrutural, né? Então o profeta, ele tinha basicamente, na sua mensagem, duas tônicas. É repreender o povo, denunciar o pecado do povo, né? Os pecados ali estruturais, sociais, individuais, nacionais e tudo mais, em todos os sentidos, denunciava. E anunciava a volta de Cristo, anunciava o juízo de Deus, por assim dizer, né? Ou a salvação de Deus. Então basicamente a mensagem dos profetas Antigo e Novo Testamento era essa. E a igreja precisa também ter aí essa tônica, precisa ter essa mensagem, né? Então ela é profética, ela deve ser o profeta de Deus para denunciar os pecados da cidade, do país e das pessoas, tá? Outras descrições de igreja, né? Eu coloquei aqui, são grupos na história que se organizavam, olha só, em casas pequenas e grandes. Igreja da cidade, como também conhecida por Igreja Universal. Então, por exemplo, quando Paulo escreve a Filemon, tem essa cartinha aí no Novo Testamento, hein? Não sei se vocês já leram, mas existe ela, pouco pregada, pouco lida, mas tá lá, entre Tito e Hebreus. Tem uma carta, são 15, meu Deus, agora me falhou a memória. Mas assim, deve ser 15 versículos, é bem pequenininho, 25 versículos, agora me falhou a memória. Mas é bem curtinho, é um bilhete, não é nem uma carta, é um bilhete. Então, esse bilhetinho de Paulo aí foi escrito a Filemon. Filemon tinha uma igreja na sua casa e a casa dele era grande. Por que a gente fala isso? Como que a gente sabe disso? Ele tinha escravos, ele era rico. Então, a sua casa não era uma casa pequena. Mas a gente vê também muitas igrejas, em atos apóstolos, principalmente, em casas, casinhas pequenas, onde você tinha poucas pessoas. Então, a igreja era um grupo de pessoas, no começo aqui da história, que se organizavam em casas. E também, chamada Igreja da Cidade. Paulo escreveu, a igreja que está lá na cidade de Filipos, a igreja que está na cidade de Roma, a igreja que está na cidade de Tessalônica, a igreja que está na cidade, sei lá, de Colossos. Inclusive, aos Colossenses, era justamente a cidade onde Filemon morava. Então, só para a gente entender, as igrejas eram um grupo de pessoas. A coisa mais simples, amados, a igreja é a coisa mais simples que existe, nesse sentido organizacional. Pessoas se juntando para conviver juntos, para repartir a vida, para cuidar umas das outras, para partilhar os dons, para exercer os dons, para servir uns aos outros. É básico isso. Atos apóstolos, meu Deus do céu, nos dá todo o caminho ali. A igreja é isso aqui, é simples, no sentido da proposta. O desafio é porque são seres humanos que não são maduros, que alguns estão ali no meio, mas não são convertidos. E aí parece que dificulta mais ainda. Não só o crente maturo, mas pessoas que estão no meio e não são convertidas, não têm a mente de Cristo, não pensam como um nascido de novo. Aí dificulta demais. Aí é uma luta grande. Se os crentes regenerados, não maduros, já é difícil o convívio, imagina aqueles que não têm o Espírito de Deus, não passaram pelo novo nascimento. Imagina. Aí fica um conflito. Porque é uma mente, a mente religiosa e a mente que sofreu a metanoia, a transformação. Então você tem duas categorias de mente, e uma não compreende a outra. E uma não se entende com a outra, amados. É por isso que às vezes muitas dificuldades têm, não só pelos níveis de maturidade, mas porque às vezes são pessoas que estão se relacionando que elas não pertencem à mesma natureza. Uma é regida pela velha natureza, a outra pela nova. Aí é esse negócio que a gente muitas vezes sofre, né? E tal. Tudo bem, amados? Podemos ir pra frente aqui? A igreja se organizava em casas pequenas e grandes, né? Igreja da cidade, como também conhecida por Igreja Universal. Nesse sentido, tá? A palavra universal, a igreja católica, ou melhor, a palavra católica, a palavra universal, elas remetem, né? Essa ideia de que, ó, em todos os lugares. Aliás, deixa eu pegar um texto aqui de Hebreus, só pra vocês entenderem aqui, ó. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 23. Hebreus 12 e 23. Eu acho interessante, nem anotei aqui, acho que não anotei nenhuma referência aqui, mas eu me lembrei agora. Porque a gente tava falando de universal e tal e tudo mais. Olha o que diz o texto aqui, ó. E olha como começa. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Olha que coisa interessante. A Universal Assembleia. A Bíblia é tão fantástica que une universal e assembleia no mesmo versículo, né? Coisa que é difícil aqui, você unir a assembleia e a universal juntas, assim, né? Brincadeira da parte. Olha a ideia. A Universal... Agora entendeu a piada, né, Manuã? Amada de Deus, aí, ó. Vamos lá. Então, a Universal, quer dizer, uma só, e a Assembleia é essa reunião universal, né? Igreja dos Primogênitos. Quer dizer, essa igreja dos nascidos de novo, né? Desses filhos de Deus que estão escritos nos céus. Olha só. Que estão escritos nos céus, amados. E a Deus o juiz de todos. E aos espíritos justos, aperfeiçoados, amadurecidos. Então, olha que o autor aos hebreus aqui, ele nos traz pra falar a respeito desse mistério, né? Que Paulo disse lá em Efésios que é a igreja. A igreja é um mistério. Vamos lá ou não vamos? Vamos participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, pra que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e...